O que eu não conto a ninguém As coisas que fiz mal, as coisas que fiz bem Às vezes tenho pensamentos que não devia ter Apetece-me matar alguém depois de desaparecer Eu sei que o meu sofrimento não é nada a comparar Aqueles que não têm teto, nem comida, nem um lar Mas eu já estou fodido e não sei se aguento O salário foi do mês, já não dá para o sustento O meu contrato acaba daqui a um mês Eles não querem renovar porque eu não sou português Tenho uns filhos na escola, mulher na limpeza A cada dia que passa há menos comida na mesa Eu sei que me deste saúde e mãos para trabalhar Mas eu trabalho, trabalho e já não está a dar Todas as sextas-feiras meto o euro Milhões até a merda do jogo me leva a resto dos testões Eu não sei o que fazer, livra-me da tentação Por fazer algo errado e acabar a pressão Meu Deus, tens de me ajudar a passar O inferno onde eu estou, eu não paro de lutar Mas diz-me para onde ir que eu vou Meu Deus, tens de me ajudar a passar O inferno onde eu estou, eu não paro de lutar Mas diz-me para onde ir que eu vou Meu Deus, tens de me ajudar a passar O inferno onde eu estou, eu não paro de lutar Mas diz-me para onde ir que eu vou Meu Deus, tens de me ajudar a passar O inferno onde eu estou, eu não paro de lutar Mas diz-me para onde ir que eu vou Indicatórias para todas as famílias Que vivem no aperto, sempre viveram, já? One Love, D-N-U-N-O E D-R na casa Realidade é dura, não podemos poupar desses FDPs, mano Red Dance Game, mano Está no cubico mais uma vez, já Capses of a família DDR no cubico, já Dou o número BAM BAM Yeah yeah Aham Aham Yeah 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 Se pensavam que isto estava como antigamente Estão enganados, temos show Na linha da fake Raiou Prontos para o barulho do sinal Deu partida A gente apenas quer viver Não estragar a vida Mas querem fazer tudo Controlar tudo Mandar tudo Só que acabou a época de brincar ao canudo Eles têm A gente têm Eles dão A gente dá Barulho para barulho A gente ratatata Se é a fada ou destintivo Que vos dão colhões Quando chegarem a casa Limpem a merda Dos calços são seus cagões Ah 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 Eu sinto-os pelo cheiro Querem todos E para bofem Pelo medo ou pelo dinheiro Vossas mulheres e filhos Que pensarão de vós Se não são nove na carrinha Não passam dos balcões É verdade Ah yeah O que eu estou a dizer Andam armados até aos dias Mas já os vi a correr Há mais quadrões no concelho Do que escolas secundárias Há mais policiamento Que ajudas comunitárias Já há mais colegios privados De que o público As primárias Interpetuação Os nossos nudos Aficacas Mutadas A nossa voz é mais forte Que a vossa intervenção É maior que o vosso batalhão A nossa voz é mais honesta Que o vosso cifrão A nossa voz é mais exclusiva que a merda do vosso canhão A nossa voz é mais forte que a vossa intervenção É maior que o vosso batalhão A nossa voz é mais honesta que o vosso cifrão A nossa voz é mais exclusiva que a merda do vosso canhão É da Regina Ye ye Brevemente ia girar Nick State TDR man Dois lados Ye ye Se é uma pequena demo, ya malu Ye ye Brevemente Aí Arrebentar com o sistema, maluco Redass Gang D-N-U-N-O Ye ye Gangs of free family Ye ye Tá na hora da gente revolucionar esta merda, man Enquanto Crições Cara Crições Crições